Olá, espero que se encontrem bem. David Carreira foi o convidado de Manuel Luís Goxa, naquela que foi a sua primeira grande entrevista após a perda de Sara Carreira, em dezembro de 2020. A vida já te deu muito, mas tirou-te a Sara. Naquele dia estavas comigo e com a Cristina Ferreira. Voltaste-te em relação à vida? questionou Goxa. Visivelmente emocionado, David Carreira assumiu. Muitas vezes eu penso nisso. Como é que eu hei-te dizer? A vida é mesmo assim. A vida é muito complicada às vezes. É o que eu sinto. É muito difícil, mas também tem momentos brutais. E acho que é preciso, e é o que eu tento fazer, agarrar-me aos momentos bons. A Sara sempre foi a luz na nossa família. Sempre foi a luz. Eu sinto que esta forma de continuarmos a manter essa luz é importante. Há coisas que me magoam muito, é óbvio. Há certos pensamentos muito mais difíceis de lidar, que eu tenho feito de tudo para não levarem a uma canção até agora. Desabafou o cantor, lágrimas nos olhos. David confessou também que ainda não sabe se já lidou com a situação. Eu próprio não sei se já percebi o que é que aconteceu. Então o esforço que eu fiz foi agarrar-me a tudo o que é positivo. Eu, quando estou em cima do palco, sinto uma luz. É difícil de explicar, mas há certos momentos em que eu sinto essa presença. É o que me basta. É o mais importante. É esperar que um dia possa senti-la mais perto. Manoela Lisbocha quis saber. Imaginas-te a jantar com ela esta noite? Se avisesse. O que é que lhe dirias? E David respondeu. Muita coisa, muita coisa. E isso eu tenho a certeza que ela sabe, que tenho saudades. Neste momento, deve estar a olhar para mim e dizer, olha este a chorar. No fim da entrevista, o apresentador da TVI despediu-se com um agradecimento. Querido David, tenho muito orgulho em ser vosso amigo e que vocês me aceitem como vosso amigo. Se gostaram deste vídeo, partilhem e comentem. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.